O projeto da PIGS, na comunidade, postou mais uma mensagem que se autodestruirá em 24 horas. E nela fala um pouco sobre os tokens PIGS, e se for exatamente isso que eles estão falando, talvez esse aqui seja um belo de um airdrop pra gente que tá farmando. Vem comigo que eu vou explicar aqui pra vocês o que foi isso aqui que eles postaram. É o Sneak Peek Upcoming Tokenomics Update. Então é meio que uma atualização do Tokenomics do projeto. Eles falaram por cima, mas não trouxeram nada de porcentagem como ficará de fato a distribuição dos tokens PIGS. Algumas mudanças animadoras no projeto. Então algo que eu especulava e eu trouxe aqui no canal falando pra vocês, é que talvez isso aqui de pontuação barra token PIGS sofresse uma divisão como se especulasse muito lá na Bloom. Eles falaram aqui que nada será dividido nesse airdrop. Então a contagem de amigos, as indicações do projeto, não será dividida. Todas as tarefas PIGS, as recompensas dessas tarefas não serão divididas. Todas as tarefas que são ads, ou seja, essa parte aqui de ads que você tem que assistir um anúncio, ou até mesmo aqui na parte de tasks que tem alguns anúncios, também não serão divididas as recompensas que você ganha através desse tipo de pontuação. E todas as tarefas que envolvem estrelas do Telegram também não serão divididas. Então eu acredito que de fato isso aqui será gerado tokens e pago esses tokens a quem farmou. Mais uma informação que eles colocaram aqui, que todos os dias terá novas tarefas dentro do projeto pra que você consiga acumular mais PIGS durante esse período de farm. Essa é uma mensagem em 24 horas, então provavelmente na hora que você entrar aqui nesse bot você não consiga ver. Eles postaram hoje 5 horas da manhã. Agora vamos refletir um pouco sobre essas informações. Eles se posicionaram falando que não terá nenhum tipo de divisão, então eu vou trazer a calculadora pra sonhar um pouco, digamos assim. Eu tenho 1.821.000 PIGS, que seriam tokens, na base que eles estão passando pra gente. Eles falaram que isso aí não terá nenhum tipo de divisão. Algumas semanas atrás, eles postaram o seguinte, que se você fosse vender esses tokens no P2P, que seria aqui nessa seta, pra você enviar diretamente pra outra pessoa e fazer esse tipo de negociação, era pra você mirar em 0.0008 por cada token PIGS. Se eu fizer essa conta, eu tenho 1.821.000 vezes 0.0008, que é o preço que eles passaram pra gente, isso me dá 1.456 dólares. Eu faço muitos e muitos airdrops. Muitos deles eu gasto Ethereum em taxas, eu interajo com o Testnet, com o Mainnet, eu faço stake, eu faço bridge, eu faço um monte de coisa fora do Telegram, que são projetos que tem uma proposta muito maior, que tem muito mais valor do que um simples airdrop de Telegram. E eu nunca recebi um valor próximo de 1.500 dólares. Não, eu já cheguei a receber próximo de 1.000 dólares, mas um valor na faixa de 1.500 dólares eu ainda não consegui receber com airdrop. Então o projeto do Telegram, com pouco mais de 5 milhões de usuários, me prometer 1.500 dólares através de tasks que eu nem de fato preciso concluir, que eu só clico em cima e volto pro aplicativo, eu acho que não. Eu acho bem difícil disso acontecer. Agora, vamos supor aí que eles falaram pra gente mirar em 0.0008, e vem aí esse projeto custando 10 vezes menos do que eles prometeram pra gente. Eu faço a divisão por 10 e eu tenho 145 dólares. Aí, já começa a ficar um pouco mais realista. Mas a gente fez um cálculo de 10 vezes menos do que eles pediram pra gente negociar no P2P. E aí, o que vocês acham disso? Será que é isso mesmo? Até que seria um valor bem justo pra um airdrop desse que a gente tá farmando no Telegram, tá vendo várias tarefas, tá ajudando vários projetos. Eu acho que pode ser um valor real. Só que é 10 vezes menos do que eles pediram pra gente negociar no P2P. Será que sendo lançado numa exchange, a gente consiga pegar aí uns 140 dólares com essa faixa de pontuação PIGS? Essas informações do airdrop da PIGS, eu tô bem animado, mas confesso que não tô esperando muita coisa desses airdrops do Telegram, não. Honestamente, tá bem ruinzinho. Vamos pra cima, mais um aí que provavelmente ali pra novembro, dezembro, já saia.